Opa, salve rapaziada, começando mais um videozão insano aqui no canal E bom, no video de hoje eu vou revelar a melhor sensibilidade para a subcapa de desert de 12 com a carapina com todas as armas de um tiro E além dessa sensibilidade que está muito perfeita, eu vou estar passando aqui as configurações que fez com que a mira travasse na cabeça com muito mais facilidade Então meu parceiro, se você quer ficar por dentro de mais sensi como essa, que está perfeita, já chega se inscrevendo e ativando o sin das notificações Que é muito importante para o Youtube lembrar de todos os videos novos como esse, beleza? E se você ainda não chegou deixando like no video, meu parceiro, deixa muito like porque esse video está muito insano E essa sensibilidade, você vai estar conseguindo subcapa com ela em todos os celulares Android Tanto o celular da Samsung, da Xiaomi, Motorola, LG, qualquer celular Android você vai estar conseguindo subir capa com ela A moto, mas a Sense serve para jogar em que modo? Rapaziada, a Sense vocês conseguem jogar ix1 contra squad, vocês conseguem jogar camp, rank Com todos esses modos você não está conseguindo subir capa com essa sensibilidade perfeita Que está estilo rack para você estar amassando geral, beleza? E sem muitas delongas rapaziada, já quero começar revelando para vocês os tamanhos de botão de atirar Ideal para subir capa com essa Sense em celular pequeno e em celular grande Então meu parceiro, você que está assistindo esse video e tem um celular pequeno, mano Não tem uma tela muito grande para suportar um tamanho de botão de atirar maior Você vai estar usando com esse celular, mano E com a Sense que eu vou estar passando aqui e as configurações Você vai estar usando o tamanho 49% Que vai ficar perfeito o seu botão de atirar para você estar subindo capa E vai se encaixar perfeito, mano, com a sensibilidade que eu vou estar passando aqui, beleza? Agora já você, meu mano, que tem um celular que tem uma tela maior Tem mais espaço para colocar um botão de atirar maior E fica mais fácil para subir o capa, meu mano Com essa Sense, você vai estar usando aí o tamanho 63% Que vai ficar perfeito no seu celular E é o tamanho que eu estou usando no meu POCO X3 E está perfeito, mano, está ajudando só capa Igual vocês estão vendo aí nessa clipada de fundo Que está amassando geral com a sensibilidade E o botão de atirar está ajudando muito E já quero revelar aqui também As outras configurações que eu testei com a Sense E deu muito certo para travar a mira na cabeça Com muito mais facilidade E assim conseguindo acertar só capa satisfatório E aquele esporradão de deserto insano Então bora lá, tropa Então para vocês que usam a velocidade do ponteiro Ou a velocidade do cursor Ou a velocidade da rolagem Para deixar a sensibilidade do celular de vocês mais leve E também está ajustando aí a sensibilidade do jogo, mano Vocês vão estar usando com essa Sense E com essas configurações aqui Igual eu estou usando, mano Vocês vão estar usando aí Num talo, beleza? Eu quero dizer no talo Vocês vão estar usando aí No máximo, beleza, rapaziada? Coloca no máximo aí A sua velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Ou velocidade da rolagem Que vai ficar, mano Naquele pique perfeito E rapaziada Na escada de animação, mano Com essa Sense Vocês vão estar usando aí 0.5x também, beleza? Escada de animação 0.5x É igual eu estou usando E já na escada de transição, rapaziada Vocês vão estar usando Desativada, beleza? E tropinha Vocês aí, mano Que tem um celular Que não pega uma DPI muito alta E vocês querem aumentar mais A sensibilidade desse celular Eu vou estar passando aqui para vocês Uma função que vai estar ajudando muito Que é o seguinte Vocês vão estar procurando aí Nas configurações do celular de vocês Por tamanho do texto Tamanho da fonte Ou tamanho de exibição Uma dessas opções Vocês vão estar encontrando aí Nas configurações do celular de vocês, beleza? O que é que vocês vão estar fazendo, mano? Assim que vocês encontrar essas configurações Vocês vão estar diminuindo O máximo que vocês conseguirem Quanto mais vocês conseguirem diminuir Mais vai estar aumentando A sensibilidade desse celular Beleza, meu parceiro? Vai estar te ajudando muito E como eu falei, rapaziada Essa Sense serve para todos os celulares Android Qualquer celular Android Funciona aí a sensibilidade Não tem um celular específico E também para todos os modos, tropa Não é só X1, beleza? Qualquer modo aí Rank, Camp, mano Qualquer modo vai estar funcionando A sensibilidade Com todas as armas de um tiro E bom, tropa Sei que vocês estão apressados aí Querendo pegar logo a sensibilidade Para ir amassar Mas se caso, mano Você pulou para cá Só para pegar a sensibilidade Não vai pegar as configurações Eu aconselho, mano Você voltar aí E pegar algumas configurações Que eu deixei aí Antes, beleza? E também Depois da Sense Vou estar te passando As DPI Que está funcionando Com a sensibilidade São duas DPI, mano Vai ter uma DPI Abaixo de 600 E uma DPI Acima dos 600 Beleza, tropa? Vai ter duas opções aí De DPI para você E bom, tropa Antes de eu estar passando aqui A sensibilidade para vocês Só quero pedir duas coisas Humildemente Rapidinho Que é vocês deixar o like Vocês que ainda não deixaram o like Deixa o like, tropa Que é muito importante E vocês que estão chegando aqui agora No canal É nova ou novo Caiu de paraquedas Através desse vídeo Meu, mano Não se esquece de se inscrever E ativar o sininho das notificações Para você ficar por dentro De mais vídeos como esse Beleza? E assim, mano Você vai estar sempre aí Atualizado com as sensibilidades Com as regedites aqui do canal E muito mais Então, sem muitas delongas Bora que bora aí Para a sensibilidade E bom, rapaziada Na sensibilidade da geral Vocês vão estar usando 82% Na sensibilidade da geral A mira não está passando da cabeça Agora, já na red dot Rapaziada Vocês podem estar colocando Em 90% Beleza? Coloca a red dot Em 90% E a geral Em 82% Que a mira não vai passar da cabeça E nem vai grudar no peito Já na mira 2x Rapaziada Vocês podem estar colocando Em 100% A mira 2x Está muito boa E também a 4x Para dar capa aí De carabina SVD, mano Com SKS Coloca em 98% Que está muito boa Para dar capa Com essas armas aí De mira aberta 4x Já na WM Rapaziada Pode deixar em 30% E a olhadinha Eu não uso a olhadinha Para estar jogando Se vocês usam aí A olhadinha Vocês colocam a de vocês Beleza? E essa sense Rapaziada Está muito boa Como eu disse Para todos os celulares E todos os modos E preste atenção rapaziada Que ainda vem As DPA Que está muito boa Para usar E tropa Além de vocês Sair desse vídeo Conseguindo subir capa Amassando geral Eu também quero ajudar vocês A conseguir sair desse vídeo Ganhando dinheiro Para recarregar diamantes grátis No Free Fire É tropa Recarregar diamantes grátis No Free Fire É o seguinte rapaziada O aplicativo Kawaii Para vocês que não conhecem Está pagando 80 reais Por cada mil Que vocês convidarem E para vocês conseguirem Ganhar saldo Só vocês começarem Usando meu código Que está aí Passando na tela O código amarelo E esse código rapaziada Vocês usando O Kawaii vai liberar O código de vocês E assim mano Vocês podem conseguir Convidar o amigo de vocês Com o código de vocês Que vai liberar Após usar o meu Beleza? É só usar o meu E vocês vão ter O código de vocês Para convidar os seus amigos E assim mano Vocês vão estar ganhando 80 reais Por cada mil Que vocês convidarem Sem muitas delongas Rapaziada As DPA Que eu quero passar aqui Hoje para vocês São duas Uma abaixo de 600 E outra Acima de 600 Abaixo de 600 Tropa Vocês vão estar usando 536 de DPI Beleza? Para celulares Que não suportam DPI muito alta É 536 Para essa Sense Já para celulares Que suportam até 800 700 900 mil De DPI Tropa Vocês vão estar usando 708 Que é a DPI Que eu estou usando No meu Xiaomi E estou conseguindo Amassar geral Com essa Sense Beleza Tropa? Tropinha Espero muito mano Ter ajudado vocês De coração Com essa sensibilidade Com essas configurações Com as dicas Que eu passei aqui Nesse vídeo E se eu ajudei Tropa Não se esquece De deixar o like Já pedi like A vocês Acho que umas 500 Vez nesse vídeo Mas é muito importante O like de vocês Por isso que todos Que todos no Youtube Pede Tropa E se inscreve no canal Se vocês estão chegando Aqui É nova Ou novo Saiu de paraquedas Não se esquece De se inscrever E ativar o sininho As notificações Para ficar por dentro De mais vídeos Como esse Beleza? Então Tropinha Estou ficando pela aqui Mano Amassar geral Com essa Sense Que está muito boa E aí E aí E aí